Esse é o Acápsula e nós vamos falar do Enem, que está sofrendo um apagão. Olha só que coisa, tá? E não é por causa do governo Lula, não. Esse apagão já vem desde 2016. Em 2016 teve ainda muita gente se inscrevendo no Enem, mas de lá pra cá caiu 45%. Caiu quase a metade o número de pessoas que se inscreve no Enem. O que está acontecendo? O pessoal desiludiu de vez com o curso superior? Eu acho que é isso daí. Essa notícia foi sugerida por Peter Parece o Bagura do Bomberman 3, miojo de picanha tem gosto de abóbora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a matéria aqui do tempo está falando sobre um problema que é particularmente ruim em Minas Gerais, mas que está acontecendo no Brasil inteiro. O último dia da inscrição do Enem em 2024 foi na sexta-feira, dia 14 de junho agora, que já passou, já acabou. Se você não se inscreveu no Enem esse ano, você já está fora. Mas é exatamente isso que está acontecendo. O número de pessoas que faz Enem está caindo muito. Aqui, 2016 foi o último ano que teve muita gente no Enem. Não foi o maior não, 2014 foi maior. Mas aqui, 2013, 2014, 2015, estava mantendo mais ou menos o padrão. A partir de 2017, começou uma curva aqui decrescendo. Chegou a subir em 2020, depois caiu de novo agora e continua uma queda muito grande ao longo do tempo, com as pessoas simplesmente não tendo interesse mais no Enem. No Brasil todo, a queda é de 45,6%. Em Minas Gerais, especificamente, a queda é maior, de 55%. Ou seja, acaba caindo muito mais isso daqui. E aí, o que explica isso? Bom, uma coisa é fato. O curso superior, que durante muito tempo aqui no Brasil foi visto como a panaceia para você ter um bom emprego, ter um bom salário e coisa e tal, isso ficou para trás. Por quê? Por um motivo muito simples. O governo, os governos do Brasil, principalmente o governo Lula, está lá atrás. Não é do governo Lula agora, não. Estou falando do governo Lula lá atrás. Criou um monte de universidade, criou um monte de coisa, um monte de vagas e coisa e tal. Só que o problema é esse. Não basta você criar vagas, você tem que ter uma economia que absorva esse pessoal, que realmente tenha emprego para esse tipo de gente. E como o Brasil continua sendo o inferno dos empreendedores, vocês sabem, o Brasil é o inferno dos empreendedores. Quando o empreendedor americano lá morre e ele fez muito pecado na vida dele, ele reencarna aqui no Brasil para ele aprender a pagar os pecados dele como empreendedor. Aqui é o inferno dos empreendedores. Estou brincando. Mas a verdade é que é muito ruim aqui para você empreender no Brasil. E aí o que acontece? Imposto demais, lei demais, um monte de achaque de fiscal demais. Isso tudo tem em qualquer país do mundo. Imposto tem tudo quanto é país, lei demais tem tudo quanto é país, fiscal que faz achaque tem tudo quanto é país. Mas aqui no Brasil é particularmente ruim. Aqui no Brasil é praticamente proibido você contratar gente. A CLT proíbe contratar gente. Eu acho que a CLT poderia ser resolvida muito simples. Podia simplificar ela toda. Artigo 1, proibido contratar gente. Porque em última análise é isso que a CLT faz com o emprego no Brasil. Então, essa é a situação. Como o governo, por um lado, cria um monte de universidade federal. Beleza, um monte de gente agora pode fazer universidade federal. Só que as pessoas se formam nas universidades federais, num monte de curso, e vai trabalhar de Uber, e vai trabalhar de entrega de iFood, e vai trabalhar com o negócio próprio, tentando dar um jeito como autônomo, porque a verdade é que não tem indústria, não tem serviço, não tem empreendedor suficiente para absorver esse pessoal. E aí gera essa desilusão que muita gente está vendo no curso superior. Eu mesmo sou um exemplo claro disso. Eu fiz dois cursos superiores, fiz um curso de mestrado, e, no entanto, estou trabalhando fazendo coisa no YouTube. E, cara, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. A verdade é essa. Trabalhei como consultor, como engenheiro, como advogado, como um monte de coisa. O YouTube dá muito mais dinheiro do que essas coisas todas, no final das contas. Então, é isso daí. Isso dá a desilusão do pessoal. Por que isso? Porque o mercado de trabalho no Brasil é deste tamaninho. Essa ilusão de que curso superior te dá uma melhor qualidade de vida, um melhor rendimento e coisa e tal, é uma ilusão, no final das contas. Na prática, as pessoas constatam isso. Não quer dizer que você não deva fazer curso superior de forma alguma, tá? O que eu falo sempre para o pessoal. Fazer curso superior é bom, você se sente bem, você aprende um monte de coisas novas, é sempre bom você aprender, né? Ter um diploma de engenheiro, de advogado, coisa e tal, te ajuda em outras coisas. Eu mesmo reconheço que, embora eu nunca tenha trabalhado direito, nem como engenheiro, nem como advogado, eu acabei trabalhando a minha vida inteira como programador de computadores, depois consultor em segurança da informação no desenvolvimento de sistemas. É lógico que os diplomas ajudaram, né? Você tem uma base matemática muito boa da engenharia, a parte do direito também ajuda, porque existe uma interseção muito grande aí entre direito e segurança da informação. Então, e agora no meu trabalho atual também, né? Eu uso muito do que eu aprendi na faculdade de direito para fazer meus vídeos aqui. Tanto quando eu falo sobre leis e coisa e tal, quando eu falo sobre novos projetos de lei e coisa e tal, como justamente para evitar entrar em muita roubada aqui no YouTube, né? Um risco que todo YouTube tem é de ter o canal bloqueado. E eu já quase perdi meu canal aqui no início do canal por conta de falar opiniões que eram proibidas aqui no Brasil, né? Na época da pandemia, por exemplo. Não podia falar que o lockdown era absurdo, que não tinha lógica nenhuma esse negócio das pessoas não saírem para a rua e coisa e tal, né? Quase perdi meu canal naquela época por conta disso. Mas, enfim, isso me ajuda a evitar muitos problemas. Não zera os problemas, evidentemente, né? Risco tem para todo mundo. A qualquer momento, meu canal pode ser jogado no lixo. Eu tenho ciência disso. Mas diminui o risco, né? Então, fazer um curso superior não é que seja algo ruim. Mas a questão é que o curso superior não é mais visto como aquela panaceia que resolve os problemas. O governo Lula tentou facilitar o acesso das pessoas ao curso superior e esqueceu que o que realmente importa é mercado de trabalho, né? É você ter empresas que realmente contratam as pessoas. É a diferença que o pessoal vê quando vai para os Estados Unidos, por exemplo. Lá tem oferta de emprego o tempo todo. Pessoa correndo atrás de gente para contratar o tempo todo, né? Então, é outro patamar do que aqui no Brasil, né? E aqui você fica meio que parado. Você forma em curso superior. E aí, cadê os empregos? Não tem emprego para ninguém. E como é que o governo Lula vai resolver isso? Não vai resolver, né? Então, o que eu falo para vocês. Este daqui é o ponto sobre como que a decisão centralizada, o sistema comunista, não funciona, né? É exatamente essa a ideia do cálculo econômico, né? O cálculo econômico, para quem não sabe, é uma teoria desenvolvida pelo Ludwig von Mises lá em 1921 em que ele previu que a União Soviética iria falhar, né? E lembra, falar agora que a União Soviética falhou, todo mundo sabe, falhou, né? Em 1991 ela dissolveu completamente, caiu de podre, né? Mas naquela época, em 1921, você falar que a União Soviética iria desabar, a Revolução Comunista tinha acontecido só em 1917, pouco tempo atrás. E ainda tinha muita gente que acreditava que a União Soviética era uma maravilha, que estava tudo funcionando e não sei o que lá. Já tinha problema naquela época, tá? Já tinha as fomes, né? As grandes fomes ali na Ucrânia, o Lodomor e coisa e tal, aconteceram em 1923, 1922, 1923, as primeiras, depois teve de novo em 1930 e pouco, né? Mas a coisa já estava dando errado, mas as pessoas não sabiam disso, né? E o Ludwig von Mises explicou o problema do cálculo econômico. Quando você centraliza o poder, como é uma entidade central tomando essa decisão, mesmo que, por hipótese, essa entidade seja uma entidade benigna, né? Que ela queira o bem, ela quer resolver os problemas do país. O problema é que ela não tem informações nem capacidade de fazer isso. aí ela fica mexendo num monte de coisa pra tentar resolver o desequilíbrio mais óbvio e acaba atrapalhando, criando um desequilíbrio menos óbvio, né? É o caso das universidades. Qual que é o problema? Ah, pouca gente consegue entrar na universidade do Brasil. Vou criar um monte de curso superior, vou facilitar, criar bolsa, criar não sei o que lá, e coisa e tal, e coisa e tal, um monte de gente faz curso superior, mas e aí? O problema não é esse, o problema que as pessoas querem é um bom emprego, né? E elas entram na faculdade esperando ter uma boa carreira, conseguir um bom salário depois. Só que se desiludem, né? E isso é o que tá acontecendo. É por isso que as pessoas não procuram mais tanto o Enem, né? E eu diria, inclusive, que o governo continua errando, né? Por exemplo, o governo Lula agora tá querendo matar o EAD. Por que ele tá querendo matar o EAD? Porque ele acha que o EAD é uma versão barata do curso superior. E prejudica o professor, né? Os sindicatos de professores ficam como, né? Porque o EAD você tem um professor da aula pra 6 mil alunos, né? Então você diminui muito a necessidade de professores. Os cursos EAD, é lógico, tem de todas as qualidades. Mas sendo um bom curso EAD, o aluno tendo interesse em aprender, ele aprende do mesmo jeito. E tem uma série de vantagens você fazer o EAD. Primeiro, você tem a questão do tempo, né? Ao contrário de um curso tradicional, que você tem que reservar um pedaço do seu dia pra assistir a aula, o que é difícil pra quem trabalha, né? Você pode fazer a hora que você quiser. Você pode fazer a noite, de manhã, de tarde, final de semana. A hora que você quiser, você assiste as aulas do EAD. Segundo, evita o problema da distância, né? Quem, por exemplo, mora longe de uma escola, quem mora no interior do Brasil, é difícil, às vezes, você ir pra uma escola pra assistir aula e coisa e tal. Então, o EAD resolve isso. Você assiste na sua casa, com a sua internet. Então, tem um monte de vantagem no EAD, que não é só... E também é barato, né? Justamente porque você diminui o número de professores, você consegue fazer a coisa muito barata. E tem vantagens isso. Você ter a pessoa formada no EAD é melhor do que nada, né? O Lula tá querendo preservar o emprego dos professores e tá acabando essa farra, né? Aqui, ó. Professores continuam em greve aqui. Aqui tá falando da UFPE e UFRPE. Aqui no Rio também tem um monte de universidade em greve. Continuam universidades em greve no Brasil todo. E eu tô achando lindas essas greves todas, porque tá tudo caindo no colo do Lula. É bom ver os professores brigando com o Lula e coisa e tal, afinal eles fizeram o L. Mas a verdade é que eu acho que os professores têm um problema nessa história. Eles não estão vendo a figura de longo prazo aqui. Olha só o que tá acontecendo. Presta atenção como é que tá o interesse dos alunos por curso superior, né? E quando você exige mais salário, mais custo, automaticamente você torna menos universidades viáveis. Ou seja, a tendência desse negócio é só piorar pros professores de curso superior no final das contas. Então o pessoal tinha que tá focado em, ao contrário, em aumentar a produtividade, em mais EAD, em trazer mais gente pro sistema, em mostrar o curso superior como aquilo que é. Não é que vai te dar um emprego, não é que vai te dar uma coisa. É uma coisa pra você crescer intelectualmente, pra você aprender alguma coisa, se você tiver tempo, tiver oportunidade. Eu não aconselho ninguém a pagar muito caro por um curso, mas se for um curso baratinho, de repente se encaixar no orçamento, pode ser uma coisa interessante você fazer pra ter um diploma pelo benefício dele, né? Agora, esperar que você vai ganhar um salário muito bom depois que se formar, na situação atual do Brasil, olha, eu não vejo dessa forma não, né? E pelo visto, cada vez mais, os próprios alunos também estão vendo dessa forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.